Paz e benção, mais uma vez, estamos aqui, né? Estas almoças com crianças, não é? Estão assim se alimentando, graças aos homens de Deus, Projeto Moçambique, quem vos fala sou cada África, Pastor Marco. Queremos assim louvar a Deus por todos os amados que deram a vossa mão. Benção e paz para todos.